Pronto, gravando. Vamos que vamos. Vamos estudar, porque vocês merecem. Nós fizemos aula passada nesses diálogos. E aí, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Paramos aí. Ok? Foi a última coisa que eu perguntei, foi a sua opinião sobre as redes sociais. Está ali a número 7. Quais as que vocês têm, a que você faz e para quê e tudo mais. Aí, nós vamos agora aqui para o correio eletrônico. Eu tenho aqui um pequeno texto sobre o correio eletrônico. E eu tenho aqui depois um correio. Mas, ô Jesus, maus e bendito. O bicho está dando pipoco aqui, rapaz. Espera aí, gente. Eu só consigo... Ele está querendo trabalhar, não. Só porque é segunda-feira. Espera aí um pouquinho que eu já resolvo. Se ele não puder, eu já jogo ele fora. Aí fica assim, não? Fih, eu vou ali, pego um outro ali. Vamos que vamos. Continuamos com a vida. Aqui não para, não, Fih. Oxente. Pronto, viveu. Bom, então, lá. Leia o texto aqui e diz assim. O correio eletrônico, e-mail. O correio eletrônico ou e-mail é algo similar do correio postal. Tal e como este, sirve para enviar mensagens mediante um serviço de entrega eficiente que, em caso do correio eletrônico, liga no seu destinatário a poucos segundos ou minutos. E para ele vale uma rede de ordenadores ou telefone celular conectados telemáticamente. A utilização do correio eletrônico supõe alguns passos. Um, teclear o texto no mensagem do computador, tableta ou telefone celular. Dois, incluir a direção do correio eletrônico e a pessoa a quem vai dirigir o mensagem. E o três, introduzir também o assunto, ou seja, uma pequena descrição do tema que se trata do mensagem. Então, aqui são alguns passos de acogir. Antes de enviarlo, releia tudo o que has escrito, ponendo-lhe atenção. Aqui outro, ser serata de haver dito tudo o que querias. Asegúrate de não haver dito coisas que não querias. Comprueba se lhe usado corretamente a gramática. Não resulta nada agradável ler um texto cheio de errores. E, finalmente, faça clic no botão envia e transmite seu mensagem. Logo, o que recebe, terão diferentes possibilidades. Não só poderá ler e responder, ou remitir o que também poderá enviar a todos os destinatários. Então, aqui é a explicação de como funciona o e-mail. Pior é que muitos de vocês, por usar o telefone e a mensagem, não sabem nem enviar o e-mail. Que feio. Mas muitos também enviam todo dia e-mails e tudo mais. E aqui são as partes mais importantes que compõem o e-mail. Não te olvides, as partes que compõem o mensagem de correio eletrônico são Enviar, guardar como borrador, cancelar. Aí tem. A seu e-mail, para quem ele vai, com a cópia para alguém, com a cópia oculta para alguém. Isso aqui, ó, é tão útil que vocês nem sabem como usar, eu imagino. Porque aqui, ó, você tem o seu endereço e para quem ele vai. Você pode mandar cópia para quem você quiser, mas se você clicar no CC, todo mundo vê as cópias para quem você mandou. Se você quer mandar ele em segredo, você pode clicar nesse aqui, ó. Cópia com oculta. Você pode mandar para a Maria e mandar para 200 outras pessoas, que a Maria não vai saber que foi para as outras 200 pessoas, porque vai cópia oculta. E aí o assunto que você vai mandar. E aí aqui embaixo você escreve o conteúdo que você quiser. Muito, muito bem. Bom, aqui embaixo, vocês vão me mandar um exemplo de e-mail. E o exemplo é eu mandei um e-mail para vocês cobrando a tarefa. Se virem, o meu e-mail é valserp.hotmail.com Esse é o meu e-mail. E aí eu mandei para todos vocês o assunto tarefa retraçada. Vocês estão com tarefas atrasadas. E aí no texto do e-mail diz Por favor, envia-me todas as tareas retraçadas que tem. Para isto. Então veja o texto. Por favor, me mande todas as suas tarefas atrasadas que você tem. Você tem até amanhã para fazer isso. Certo? Aí lá eu coloquei lá no final. Graças, né? Que eu tenho que agradecer. Valser. Esse é o texto do e-mail. Bonitinho. Como você vai responder ele? Eu não sei. Mas agora completa aqui, ó. o seu e-mail para quem você vai mandar. Se você vai mandar cópia para alguém o assunto e aqui é a resposta. Bora, bora. Rapidinho. Rapidinho. Completa esse e-mail e responda o que eu te perguntei. Valser. Oi. Como é que, tipo, eu quero mandar só para a pessoa, mas só para ela. Então é só se deixar esses dois aqui em branco. É só não completar esses dois aqui, ó. Tá. Obrigada. Se você não completar esses dois, ele vai só para o destinatário. Agora, por exemplo, você... Oi. Eu preciso colocar graças no final? Não, eu estou agradecendo. Não, você tem que ir por favor, né? Afinal, é o meio que eu estou pedindo para você fazer. Então, pedi. Júlia, não está prestando atenção ou não? Júlia. Acabei de falar aqui, ó. O CC é quando você vai mandar cópia para alguém do e-mail. Cópia aberta. E o CCO é cópia oculta. Por exemplo, você responde para mim o e-mail. E manda cópia para os seus pais. Manda cópia para a Maria, manda cópia para o João, você clica aqui. Aí todo mundo vê as cópias. Se não consegue ninguém ver a cópia, clica aqui. Oi. Eu não sei falar em espanhol, então posso escrever em português? Que isso! Tenta, garota. Faz o portuñol aí, mas tenta. E se você não souber uma palavra ou outra, fala aí que a gente fala, que a gente resolve. Professor, eu ainda estou sem o livro. É o seguinte, faz no caderno e manda foto. É só você colocar essas coisinhas aqui, ó. Não tem problema, não. Ou se você conseguir tirar... Você está fazendo no computador ou no telefone? No telefone. Ih, então nem dá para você tirar print, então, para mandar por aqui mesmo. Não, é para o telefone, não. Você está no computador ou no telefone, estou falando? Agora. No telefone. Ah, tá. Então não dá. Fica muito ruim fazer print no telefone, vai ficar muito piquitinho. Então faz no caderno, tira foto e manda a foto do caderno. Está de boa. Está bom. Eu recebo de tudo. Então, se você vai mandar no telefone, no caderno, só faz, ó, de, para e o assunto. Que aí eu sei que vocês não vão mandar cópia para ninguém mesmo, a não ser que vai mandar cópia para o pai de vocês. Isso aqui é muito importante, por exemplo, a pessoa... Vamos usar um exemplo bem básico aqui. Eu perguntei alguma coisa para você e aí você responde para mim, manda cópia para a Risa e para a Kailene. Já manda aqui embaixo, ó. Então eu recebo e elas automaticamente recebem também. deixe-me sacar livro, 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 livro. Pronto, pronto. É uma resposta curta. Você não vai ficar inventando muita coisa, não. Pronto. Só uma resposta curtinha ali. Bom, aí você completou ali. Imagina, tá claro que cada um tem o seu, né? mas imagina que você respondeu assim. Querido profe, eu terminei todas as minhas tareias. já enviê-las em seu correio e espero que recebam-las bem. agora, a hora, 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 todo está correto. O mouse ruim. E enviado. Graças. Graças. Aí eu não sei quem escreveu, né? Alúmino. Prontinho? Tá aí, ó. Professor, terminei as tarefas e enviei tudo no seu e-mail. Espero que tu hoje tenha o correto enviado. Obrigado. Tchau. Pronto. Alço, já volto. Oi, não entendi. Falei que já volto. Ah, tá. Pronto, pronto, pessoal. Então, exercício 1. Você me deve um e-mail. Vamos para o outro agora, outra parte. Gente, tem um monte de mosquito aqui. Meio de comunicação. Ouçam esse diálogo 11 aqui, essas explicações aqui. Deixa eu abrir o 11 aqui, o diálogo. Audio número 11, oitavo ano de espanhol, aqui. Audio 11, nuevas palavras, página 40, medios de comunicación. La carta o correo postal. Ah, não, pera, 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 pera. O correo... Quieto. Então, ouçam primeiro essa história aqui, depois você ouve em baixas palavras. Os meios de comunicação facilitan o contacto entre as pessoas. São a suma dos produtos, desportivos, recursos e instrumentos utilizados na sociedade. Contemporânea para informar, entretener e transmitir mensagens e conteúdos escritos, sonoros, visuales e incluso audiovisuais. Algumas vezes são utilizados para comunicar de forma massiva e a vários cientos ou miles de milhões de pessoas. Como no caso da televisão e dos diários impressos e digitais. Outras vezes, sirves para transmitir informações a pequenos grupos sociais. Como no caso dos periódicos sociais e páginas web. Ejemplo, então aqui. Os meios de comunicação facilitan o contacto das pessoas hoje. Em suma, são produtos, dispositivos e recursos ou instrumentos utilizados na sociedade contemporânea para informar, entreter, transmitir mensagem ou conteúdos escritos, sonoros, visuais e até audiovisuais. Algumas vezes são utilizados de forma massiva para vários de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a televisão ou os jornais escritos e digitais todos os dias. Outras vezes, são para transmitir informações para pequenos grupos sociais. Como, por exemplo, os jornais locais ou as páginas de web. Aí vem o exemplo. Audio 11. Núevas palavras. Página 40. Medios de comunicación. A carta ou correo postal. O correo electrónico ou e-mail. A televisão ou televisão. O periódico. O telegrama. O celular ou móvel. A radio. O telefone. O telefone. O telefone. O telegrafo. O satélite. A revista. O livro. A conversa. A mensagem. A paloma mensajera. A rede. O telefone. Tem uns que são mais para empresas. Tem uns que não se usam mais, é claro. Por exemplo, ninguém mais usa uma pomba hoje para correio. Só se for para fazer gracinha, para apresentar ou para explicar. Mas ninguém mais usa uma pomba. Mas, por exemplo, fax. É só para empresa. Em casa, ninguém mais tem fax na vida. Só a empresa tem fax. Só aqui, por exemplo, telegrama. Só a empresa ou só o governo usa telegrama. Então é muito difícil. Carta. Carta também é muito difícil. Mas tem muita gente que envia cartas. Envia cartas com coisas que... Hoje em dia, ninguém nem sabe mais enviar cartas. A minha prima foi enviar uma carta para o namorado. Não. A minha prima foi enviar uma carta para o namorado dela. Aí ela foi no correio e chegou lá e ela estava perdida. A mulher meio que deu um golpe nela. Porque era para ter cobrado mais barato. Só que como a minha prima não sabia de nada, a mulher cobrou mais caro para poder enviar a carta. Eles só cobram o selo, né? Então, só que aí a mulher começou a explicar o negócio. A minha prima não estava enviando nada. A minha prima falou assim, só toma o dinheiro. Quanto deu? Aí a mulher pegou e falou que tinha dado mais caro para poder enviar mais rápido. Só que a minha carta chegou em um tempo menor ainda. E aí a minha prima ficou toda perdida e ainda perdeu dinheiro. Ah, tá. Mas aí por quê? Então a mulher tem tipos de... Por exemplo, tem um correio simples, tem um correio expresso, tem um SEDEX, tem muitas coisas, tudo. Então tudo depende da sua pressa. Só que a minha prima não sabia. Sim, sim. Então esse é o problema, tá vendo? Porque, por exemplo, vamos pensar numa empresa. Se eu for mandar uma caixa para uma empresa, eu posso mandar em correio normal, ele vai demorar 15 dias, eu posso mandar por SEDEX. Ele chega em cinco dias. Então tudo depende da minha pressa. Então se for SEDEX, ele vai por avião. Se for por correio normal, ele vai por caminhão. Então se eu tenho urgência, SEDEX. É bem mais caro o SEDEX. Bem mais caro. Então essas coisas. Carta também é assim. Se a carta tem urgência, manda por SEDEX. Se não tem urgência, é correio normal. Por isso que vocês compram... Por exemplo, vocês compram... Deixa eu pensar aqui. Vocês compram um tênis na... Na Amazon. Compram um tênis na Amazon. E aí tá lá. Correio normal, 15 dias. SEDEX, cinco dias. Aí você, claro, vai escolher sempre SEDEX. Mas se você olhar o SEDEX, o correio normal custa 30 reais, o SEDEX custa 90, 100 reais. Às vezes não compensa. Isso é mais caro o SEDEX do que a embalagem da coisa. Então, por isso que tem que saber... Correio aqui. Correio isso é muito importante. Ainda existe muito. Todas as empresas usam. Agora, telegrama é só mensagem. É só carta. É só... Agora, um que ninguém mais usa, nunca mais, nunca mais, é esse aqui. Telégrafo. Não existe mais. Ninguém mais usa telégrafo. Então esse aqui já morreu. Você só vai ver no museu agora. Empresa também usa telefone fixo. É claro que elas têm um celular, mas o telefone fixo nas empresas tem muito. Na casa, é muito difícil uma casa ter um telefone fixo. Ainda tem, é claro. Mas, é muito mais difícil. E aí os outros são muito comuns. Também jornal. As pessoas leem jornal hoje em dia, mas é muito difícil também. Porque você vai na internet e você encontra todas as informações. Para que você vai comprar jornal? Revista também está acontecendo isso. Em vez de você ler a revista, você vai na internet e vê a revista online. Então, cada dia vai morrendo tudo isso aqui. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E aí o que está sobrando é a internet, que é a rede, dela depende. O celular, a televisão, o rádio, o satélite, todas elas estão conectadas numa coisa só, a internet. Bom, mas, além disso, vamos para o próximo. A primeira pergunta ali diz assim. Junta ali um companheiro. Não precisa juntar um companheiro, não. Não, não precisa nem juntar. Coloca aqui embaixo, para mim é número nove. O que você usa? Lembra, não é o aparelho também ou apenas. É a comunicação. Escreva aqui embaixo quais são as comunicações que você usa ainda. Bora, bora. Se for no meu caso, eu uso a conversação, é claro. La conversación. Também eu uso e-mail. Bora, bora. Eu uso a televisão, é claro. La tele. Eu uso o imóvel. Eu uso rádio muito. La rádio. Que mais que eu uso? Que mais que eu uso? A rede, é claro que eu uso. La rede. O livro. Nossa, estou usando tudo, é? Que porcaria. É livro. Agora, telefone fixo, eu não uso. Correio, é e-mail, já usei, está ali. Jornal, eu não leio, eu leio eletrônico. Fax, eu não uso. Revista, eu não uso. Pombo, eu não uso. Satélite, só quando é por telefone, tal, ou por televisão. Se você tem uma TV a cabo, você usa satélite, tá? Porque a sua TV a cabo, a sua TV claro, a sua TV não sei qual aí, é por satélite. Então, coloca aí. Pronto, esses são os que eu uso. Pronto, pronto? Pronto? Vamos para o próximo. Próximo. O próximo aqui, você tem uma frase, você vai completar qual dispositivo que você usa, qual é o aparato, qual é o que você, por exemplo, número um, para relações ou para informações de todo dia. Como você fica informado, como, qual é o nome da coisa que traz informações para você todo dia? Eu sei que vocês assistem muita TV, então, La Televisión e La Rádio. Agora, eu não sei se vocês leem revista, eu não sei se vocês também usam outra coisa para informação. La Ré também. Vocês também usam a internet para fazer informação. Bora, gente, bora, não vou fazer mais não, tá, eu parei. O próximo, onde você usa para se divertir, para passar tempo, para entretenimento? O que você usa para passar mensagem? Onde você lê as coisas? Onde você vê filmes, desenhos e novela? Onde você escuta música? Onde você bate papo com os amigos? Onde você faz chamadas de longa distância? Por exemplo, de Rondônia para outro estado, quando você vai chamar seus parentes? E onde você faz videoconferência? Bora, moçada, bora, bora. Eu sei que a grande maioria aqui, vai repetir, celular, 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 celular. Mas não é apenas o celular, tá bom? Então, coloca todos. Mas eu tenho certeza que o celular vai estar em todos. Bora, moçadinha, bora, bora. tchau. Tchau. E aí Oi 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 Bora, 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 bora Bom, vou fazendo o meu, é claro, né? Pra me divertir, pra passar tempo, pra entreter Eu ouço A televisão Eu assisto muita TV Eu vou pra internet, pra rede E eu ouço rádio Pra mandar mensagem E-mail E móvel, também o telefone tá nessa aí El móvel Pra ler Também a rede La rede E Los libros Pra ver desenho, pra ver filme, pra ver coisa La tele Eu não gosto de telefone, porque é muito pequenininho A pessoa é ceguinha, né? Então Eu vou pra TV Ouvir música La rede El móvel Aí sim, eu posso E a rádio La rádio Falta um acento no meu rádio Falar com os amigos Las conversaciones Gosto de conversa E El móvel Lá pro celular, também Chamadas de longas distâncias Aí é só pelo telefone móvel El Móvel Só celular Nem tem telefone fixo, mais Videoconferência El móvel E La rede Computador Olha o zoom aí, ó Isso aqui é uma videoconferência Olha o zoom Pronto, pronto Todo mundo beleza aí? Posso apagar? Vou pro próximo Apagando em três Não, Mouto, calma aí, calma aí Ah Era só pra saber se vocês estavam aí I I Valso, pelo amor de Deus Valso, tu quer matar nós aqui Maldade do coração da pessoa Não é mentira Eu não vou apagar não Porque aí Cada um tem um jeito, ué Onde vocês ouvem música Onde vocês falam com os amigos Onde você vai Aí, né Cada um com o seu Né Corre, moçadinha Nós temos que terminar isso aqui Tudinho ainda Essa página e a outra A número 11 é totalmente pessoal Então, já vamos fazendo o que terminou É só você fazer um xizinho Ou um tiquezinho Na fonte que você tem Ó, por exemplo Como está o tráfego Da cidade Na hora de ponta Como você vê informações Da sua cidade Como você vê a informação De Paraná Aí você usa a televisão O jornal A rádio A revista A internet Ou o guia telefônico De Paraná Eu só vejo pela Televisão Eu não uso a internet De Paraná Eu também vejo aqui pela internet Pronto Televisão Televisão aberta Ou filmes Por exemplo A Globo SBT Band Não sei mais o que SGC Não, SGC não é aberto Não Esses canais abertos Ou filmes Por onde você vê? O meu é só televisão Nem vou pra internet Pra ver isso Você quer procurar Um telefone De um táxi Você tem ainda A guia A guia de telefone Ninguém mais usa Eu vou pela internet Se eu quero procurar O número de um telefone De um táxi Qualquer Joga na internet Que ele acha lá La cartela La carteleira Por exemplo Eu quero ver Uma lista Um menu Na televisão Tem lá Depende se for a TV Depende qual TV Se for a TV Por exemplo A Claro Tem um menu Lá de filmes E coisas que você vê Lá tem Mas no jornal No jornal não tem No rádio não tem Na revista não tem Na internet Depende da TV Que você tiver Na TV também Antes de você ver Um filme Você quer ver A sinopse A história Desse filme Aonde você vai Internet Sempre a primeira A pessoa corre na internet Vai lá Digita lá Se o filme presta Ou não presta A temperatura Se vai chover Se você vai ver Sobre o tempo Internet Internet E também Às vezes Tem a televisão Se você ver Aqui tem muito Lá O boletim No jornal Tem um boletim Do tempo Você precisa De uma farmácia Você não sabe Onde é a farmácia Onde você descobre Na internet Joga lá No Google Maps Ele te mostra Vai aqui Segue aqui Vira à direita Vira à esquerda O Google Maps Te manda Para onde você quiser As notícias do dia Onde você vê Na internet Ou na TV TV Exatamente A TV A TV Ainda mais Traz os locais Tudo certinho E Os preços Você quer comprar Uma casa Quer comprar Um carro Quer comprar Uma moto Quer comprar Uma bicicleta Onde você vê O preço Joga na internet Joga lá Por exemplo Casas Bahia Ou Sei lá Você quer comprar Um sapato Joga lá Na Netshoes Nem existe mais a Netshoes Mas tá bom Você acha o sapato Você quer O preço Você quer Onde você quer E manda trazer Beleza aí? Bom Oi Fala comigo Esse terceiro X Na Televisão Terceiro Se você quer O telefone De um táxi O telefone qualquer Você quer Você quer o telefone Da loja tal De um táxi tal Onde você vai encontrar Um telefone Tá E o segundo Da internet É o mesmo? Não É você Onde você acha Por exemplo Você precisa do telefone Da pizzaria Bang Bang Não Big Bang Nossa Bang Bang É feio Onde você vai encontrar O telefone Da pizzaria Joga na internet Eu jogo na internet Eu acho tudo lá Esse aqui Da cartela Carteleira O segundo É Horário de filme Por exemplo Hoje tem um filme Não Você quer assistir Por exemplo Nossa Já tá feio Mas é Os Vingadores Aí você não sabe Que hora Que é o filme No cinema Você joga Na internet também Ou na televisão A televisão também Tem lá os Hoje no cinema Tem tal filme Tal horário Então Horário de filmes Horário de películas Horário de No canal aberto Então você Tudo Tudo aqui você resolve Na internet Gente Tudo 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 Só que alguns Ainda tem na televisão Alguns tem no rádio Mas se você Quer achar tudo aqui Joga na net Bom Vamos para o próximo E para o último Eu tenho aqui Um desenho Sobre do Gaturro E é sempre O Gaturro E aí Ali eu tenho Uma historinha E a primeira Pergunta Tá aqui Ó O que quer dizer Brecha Gramatical Com a história Aqui ele diz bem assim Ó Papi Temes Facebook? Não? Twitter? Não? WhatsApp? Não? Pantalha multi-touch? Não, 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 não Loquei Nossa O pai não tem nada Sacar as fotos Selfie Ele fala Como? Que apps Tu tem aqui? Ah Como se amplia La frecha Generacional Traduzindo É Papai É Você tem Facebook? Não Tem Twitter? Não Tem WhatsApp? Não Nós temos uma tela de toque? Não Como você tira uma foto selfie? O que que é isso? Que aplicativos você tem no seu celular? Ele fala Que? Aí o pai fala Nossa Como cada dia aumenta Essa brecha Geracional Entre as gerações Como cada dia aumenta Essa separação das gerações E aí A pergunta é O que que é essa brecha Geracional? Na sua opinião O que que é isso? Bora gente Bora, bora Pra gente acabar Bora, bora A distância entre Los Padres Y Los Hijos A Respecto De Las De la De la De la De la De la Tecnologia Não de la De la Tecnologia Então a distância entre pais e filhos A respeito da tecnologia Vocês nasceram na Geração Tecnológica Tecnológica De tudo Os pais Já estão lá Atrás ainda Os pais Têm no máximo O Whatsapp Que é muito Todo mundo tem Não tem jeito Um facebook Que é pra Pra empresa E vocês nem facebook Tem mais Já tem o insta Já tem não sei o que E tem não sei lá pra frente Né Então é essa Diferença Essa distância De gerações Outro Número 13 Qual é O meio de comunicação Que mais interessou Ao pai Não ao filho O único que ele tem ali Que interessa a ele Olha pela foto Olha na mão dele ali Ó O único meio de comunicação Que ele entendeu Que falou dali Foi nenhum Ele só entendeu El Periódico Que é o jornal O único que interessou Ao pai foi O jornal Que tá na mão dele Sendo lido El Periódico E aí O garoto também Agora é o contrário O garoto sugere Um monte de e-mails Pra se comunicar Na rede Quais são? Aí é só você pegar O que o garoto Falou de redes sociais O garoto disse Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp O garoto O garoto O garoto O que mais? Multitouch Uma tela de multitalk Multitouch Ops Pronto O garoto Usou ali Deixa eu ver Deixa eu ver Foto Selfie A selfie também É um meio de comunicação Selfie O que mais? O que mais? O que mais? Acabou Ele usou Facebook Twitter Whatsapp Uma pantalha Multitouch Uma selfie Pronto Muito Que selfie Com a essa aqui Selfie O meu whatsapp Tá faltando um z O whatsapp Bom Aqui em z Aí é com vocês Ela é pessoal E aí vocês se virem Tá perguntando E você E na sua casa Qual é a diferença De vocês E dos seus pais Sobre meios De comunicação Sobre tecnologia Também tem essa diferença Que tá ali na telinha Essa diferença Geracional Você vai colocar aqui O que que você usa E o que que seu pai usa Só isso Por exemplo Você coloca aqui Yo Aí coloca tudo que você usa Blá 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 Mis padres Mis padres O que que eles usam Porque de acordo Com o que você usa Que eles usam Vai mostrar aqui Se vocês estão Muito diferentes Ou não Às vezes os pais São tão antenados Quanto os filhos Por exemplo Eu não sou tão velho Assim Mas tudo que o garotinho Falou ali Ó Eu tenho Eu tenho Whatsapp Facebook Twitter Instagram É Tudo isso aí Então Você tem Twitter? Claro que sim Meu Deus do céu Só que o problema É Letícia Eu detesto Ficar escrevendo Véi Eu detesto Ficar escrevendo Essas coisas Então eu já Eu adorei O vós falando Eu nem sou tão velho Assim Então Eu não sou tão velho Assim Professor Você desabafa No Twitter? Hã? Você desabafa No Twitter? Não De jeito nenhum Nem Não cancela ninguém lá Medo de encontrar Em minha conta lá Menino Tem povo Que tem redes sociais Exatamente Pra desabafar Natália Eles vão no Facebook E choram E falam E blá 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 Eles vão no Twitter Será que são essas pessoas? E vai E chora E chora Ah Fala sério Pra mim Rede social É pra se divertir Não é pra chorar Não O povo chora E reclama E briga E o pior é que brigam Mas a gente se diverte Vendo o choro Das outras pessoas Exatamente Que isso? Eu vou brigar Eu só dou bom dia Lá no Twitter Eu não faço mais Não, o pior é que é assim A pessoa Nossa, que vontade De me matar Amiga, tá tudo bem? Não, tô sim Tô ótima Eu tô ótima Tô de boa Aí chega lá no outro Ai, ai, ai Minha vida não presta Não vale nada Vá Vá Tomar banho Eu não faço não E Não sabe se você Aí tem paz Que é moderno Tem paz Que são menos modernos Então aí vocês colocam O que vocês têm Que seus pais têm E a 16 Pra gente acabar Também é pessoal E você vai explicar Ela em português Como é que a vida Eletrônica mudou A relação Da família Por exemplo Vocês conversam ainda Vocês sentam na mesa Vocês conversam Ou Às vezes Dentro de casa A mãe Mandou uma mensagem Pra filha Filha Traz água pra mim Isso é normal Isso é comum Nossa É exatamente assim Ontem mesmo Eu tava de boa No meu quarto Minha mãe Letícia Vem acender as luzes Da casa E ela tava Literalmente perto Tá vendo? Isso é moderno Mas Esse moderno É bom Ou é ruim? É o que vocês vão falar Pra mim no 16 Como que a rede social Como que a comunicação Como que a tecnologia Capitão infantil Por parte dos filhos É bom Assim Então Exatamente Porque às vezes Você tem Dentro de casa A pessoa Não conversa Às vezes Você tá dentro de casa Com a pessoa E não conversa E às vezes Você tá conversando Com o povo Lá Não sei da onde Pelo telefone No WhatsApp Vocês já viram As pessoas Sentarem juntas Três ou quatro Pessoas E todas as quatro Tá no telefone Aqui é desse jeito Definitivamente Tá vendo? Estão juntas Mas não estão juntas Se quando a gente Jogar truco aqui em casa Que a gente joga truco A gente sabe Então a gente joga Sempre assim A gente joga no celular Daí a gente joga A gente joga Mexendo no celular E cada um num quarto Não, Val Isso é truco Ah, truco Ah, tá Jogam juntos E estão no telefone Juntos, tá vendo? Então Tem coisas boas Tem coisas ruins É claro que nem tudo é bom Também nem tudo é ruim Por isso que eu quero Que você explique Aqui na 16 A sua opinião Como a vida Como essa relação Família E tecnologia Beleza? Deixa eu correr Fazer a chamada Gente Socorro Então, gente Vocês me devem Vocês me devem Pra hoje A número 8 A 9 10 11 12 16 Da 8 A 16 Vocês me devem Tá bom? 8 A 16 Mas o bom Já tá tudo pronto Vocês não tem que inventar nada É só me mandar Beleza? Beleza?